Mas esse é o ritmo dos beat caralho, só lança braba Mas esse é o DJ Jubão Eu sou o Jack 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 Eu sou o tipo gênio, realizo seus desejos Pode vir, não tenha medo Revele seus segredos Eu queria voar o tapete mágico Sim, sim Vai voar no tapete mágico fazendo boquete pra mim Vai voar no tapete mágico fazendo boquete pra mim Sim, sim, Celabin Sim, Celabin Vai voar no tapete mágico fazendo boquete pra mim E da bruta tá lançando, ela rebola pra mim Mas pega a perereca tipo gênio da latina Pega, pega a perereca tipo gênio da latina Pega, pega a perereca, tipo gênio, baladinho Me dá pra o que tá lançando, ela rebola pra mim Mas pega a perereca, tipo gênio, baladinho Pega, pega a perereca, tipo gênio, baladinho Pega, pega a perereca, tipo gênio, baladinho Eu, tipo gênio, realizo seus desejos Pode vir, não tenha medo, revele o seu segredo Eu queria voar o batente mágico? Ha, 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 ha Sim, sim, Celabim Vai voar no tápete, mas fazendo bocdet pra mim Vai voar no tápete, mas fazendo bocdet pra mim Sim, sim, Celabim Vai voar no tápete, mas fazendo bocdet pra mim E W que tá lançando, ela rebola pra mim Pega, pega, perereca, tipo gênio, baladinho Me dá pro que tá lançando, ela rebola pra mim Pega, pega, perereca, tipo gênio, baladinho Pega, pega, perantim Pega, 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 perereca, tipo gênio, baladinho O que é isso?